Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe um tutorial rápido ensinando como instalar a VirtualBox da Oracle. A máquina virtual da Oracle é uma das mais usadas aí, uma das mais fáceis de se mexer pra você instalar outros sistemas operacionais, rodar outros sistemas dentro de uma máquina virtual, beleza? Vamos ao tutorial de hoje então, você vai abrir o navegador de internet e vai encontrar o download oficial da VirtualBox. Então você pesquisa no Google aí, Oracle Oracle VirtualBox. O site oficial é esse aqui, olha só, virtualbox.org. Você entra nesse site então e aqui ele tem um botãozão bem grande pra download da versão mais recente, beleza? Você clica nesse botão e aí ele te dá alguns links aqui pra instalar em sistemas operacionais diferentes, ó. No Windows, no Mac ou no Linux. Nós vamos baixar pra sistema Windows, então clica nesse primeiro link aqui, ó, Windows Hosts. Ele vai baixar automaticamente pra sua pasta downloads ou vai perguntar onde salvar. No meu caso perguntou, eu vou mandar salvar na área de trabalho. Ele tá fazendo o download relativamente rápido. Concluiu o download então. Tá aqui na minha área de trabalho o instalador do VirtualBox. Eu vou dar dois cliques. Vou dar um sim aqui, ele pede uma confirmação. Ele abriu o passo a passo aí pra fazer a instalação. Você vai clicar em Next aqui. Você não mexe aqui nos diretórios, nas pastas onde ele vai salvar, deixando as pastas padrões. Clica em Next novamente. Clica em Yes. Ele fala que ele vai mexer nas interfaces de rede, beleza? Da Yes. Ele faz uma outra pergunta aqui. Clica em Yes novamente, sim. E finalmente, nessa telinha, no botão Install. E aí você vai aguardar o processo de instalação, então, da Oracle VirtualBox. Ele finalizou. Pra mim foi rápido a instalação. Depende do seu computador. Pode ser que demore um pouquinho. Aí ele deixa marcada essa opção aqui, ó. Pra inicializar automaticamente assim que eu fechar o passo a passo da instalação. Eu vou desmarcar essa opção, porque eu quero abrir eu mesmo manualmente depois. Desmarquei. Vou clicar no botão Finish. E tá instalado. Já criou um ícone aqui na minha área de trabalho do Windows 10. Inclusive, eu vou excluir o ícone do instalador pra não me confundir. E deixa só o ícone principal dela já instalada. E é isso. Basicamente, o passo a passo pra download e instalação é esse que vocês viram. Se você der dois cliques agora pra executar a máquina virtual, ele já abre, ó. Ele tem essa telinha bem amigável, bem simples, com poucas opções. Se você fosse criar uma nova máquina virtual aqui, você ia clicar aqui nesse botão azul novo e ia preencher todas as informações necessárias, como nome, qual pasta que ele vai usar pra criar a máquina virtual, o tipo do sistema operacional que você vai rodar dentro dessa máquina virtual. Logo mais na frente aqui, ele vai te pedir a ISO, os arquivos de instalação do seu sistema operacional. Lembrando, se você vai instalar um sistema operacional em um computador normal, você precisa do pendrive de instalação ou CD de instalação. Se você for instalar dentro de uma máquina virtual, é como se você estivesse instalando dentro de um computador de mentirinha, que é um computador dentro do seu computador. Então ele vai te pedir esse arquivo ISO, também chamado de imagem de instalação, que nada mais é do que um arquivão compactado com os arquivos de instalação do sistema operacional. Mas isso fica pra um outro tutorial. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like e eu te espero nos próximos vídeos. Valeu!